Esse foi um relato assustador, uma mulher afirmou ter tido um filho com uma alienígena, mas será mesmo? Pelo visto, ela não foi a única, outras pessoas também estão afirmando ter tido contato com extraterrestres, ovni e muito mais. Porém, a pergunta que fica no ar, você acredita em alienígenas? Prepare-se, porque tenho certeza que irei mudar suas crenças hoje mesmo. Conheça agora, histórias aterrorizantes de pessoas que afirmam ter ido para o espaço e conhecido aliens. Vamos agora conhecer cada um desses relatos, então, já marque sua presença na nossa legião, clicando no botão do like aqui embaixo. Agora que você já fez isso, vamos lá! Em uma noite tranquila de 11 de outubro de 1973, Calvin Parker e seu amigo Charles Hickson tiveram uma experiência que virou suas vidas de cabeça para baixo. Eles estavam simplesmente pescando no Mississippi, quando algo extraordinário aconteceu. Eles afirmaram ter sido abduzidos por seres de outro mundo, mas o que aconteceu em seguida é ainda mais assustador. Após relatar o incidente às autoridades locais, eles foram levados para o departamento do xerife do condado de Jackson e interrogados separadamente. O que eles não sabiam era que estavam sendo secretamente gravados. Essa gravação capturou seus relatos emocionados e medos e, mais tarde, se tornou uma peça-chave para convencer os céticos de que sua história poderia ser real. A história de Parker e Hickson chamou a atenção de renomados pesquisadores e investigadores de OVNIs que viajaram até o local para entrevistá-los e até mesmo submetê-los a sessões de hipnose e testes poligráficos. No entanto, mesmo com todos esses esforços, muitos ainda permaneceram céticos. O impacto desse evento na vida de Parker foi imenso. Perdeu seu emprego e se viu constantemente sob os holofotes da mídia. A pressão era tanta que ele até mudou de nome para evitar o reconhecimento público. Alguns especulam que, cansados de uma noite de pesca sem sucesso, eles têm elaborado uma história para mexer com as pessoas. Mas, no final das contas, o mistério ainda permanece. Simon Parks afirma ter sido abduzido e levado a bordo de uma espaçonave por essas entidades de outro mundo. Mas as suas experiências não param por aí. Simon afirma que esses seres não apenas moldaram suas crenças, mas também o inspiraram a compartilhar sua história com o mundo. Surpreendentemente, ele alega ter tido seu primeiro contato com alienígenas quando tinha apenas 6 meses de idade. Mas o mais bizarro de tudo é a sua convicção de que sua mãe biológica é, na verdade, uma alienígena de estatura impressionante, com 2,7 metros de altura e 8 dedos. Em suas próprias palavras, Simon descreve um encontro peculiar. Duas coisas verdes apareceram. Eu estava consciente de algum movimento sobre minha cabeça. Eu pensei que elas não eram as mãos da mamãe. As mãos da mamãe são rosas. Eu estava olhando diretamente para o rosto delas. Ele entra na minha mente através dos meus olhos e envia uma mensagem pelo meu nervo óptico para dentro do meu cérebro, dizendo que eu sou sua mãe verdadeira, sua mãe mais importante. Aos 11 anos, ele alega ter sido levado a bordo de uma espaçonave por sua mãe alienígena, onde um acordo foi feito sobre o contato entre os dois mundos. Imagine agora um garoto de 11 anos que chama a atenção do mundo todo com suas ideias. O nome do garoto é Boris Kiprianovich, um gênio russo nascido em 1996. Desde essa idade, ele surpreendia todos com sua inteligência fora do comum. Boris Kiprianovich não era um garoto comum. Aos poucos meses de vida, já pronunciava palavras e, aos 18 meses, lia e desenhava. Sua mãe testemunhou essas habilidades desde cedo, contando que ele já segurava a cabeça sem apoio quando o bebê. Mas o que realmente chama a atenção é o que Boris Kiprianovich dizia. Ele afirmava ter lembranças de guerras em Marte, onde ele e sua espécie viviam antes de um apocalipse nuclear dizimar seu planeta. Segundo ele, os marcianos são imortais, param de envelhecer aos 35 anos e são tecnologicamente avançados, capazes até de viajar entre planetas. Aos 28 anos, Boris Kiprianovich continua com seus relatos. Ele ainda fala sobre mistérios na Terra, como a Grande Pirâmide de Gizé, sugerindo que ela guarda segredos inimagináveis. Agora, vamos conhecer a história de Peter, um homem que afirma ter sido sequestrado por alienígenas várias vezes ao longo de sua vida. Tudo começou em 1988, quando Peter tinha 33 anos. Peter descreve os alienígenas como sendo cerca de 1 em 20 e 1 em 35 metros de altura, com cabeças grandes em forma de pera e olhos bizarros. Mas o mais estranho é que quando o filho se aproximando, ele não ficou assustado, mas sim sentiu como se os conhecesse. Isso o deixou perplexo. Alguns dias depois desse encontro, Peter decidiu compartilhar suas experiências com o psicólogo John Mack. Mack comparou as emoções de Peter com as de alguém que relata um sonho vivido, sugerindo que poderia ser mais do que apenas uma fantasia. Seguindo os conselhos do psicólogo, Peter tentou algumas técnicas de relaxamento para lidar com suas experiências. No entanto, isso desencadeou umas lembranças para ele. Ele lembrou de ser fisicamente levantado e movido durante os sequestros, sendo levado para dentro de naves espaciais. Além disso, ele recordou ter visto imagens e filmes dos alienígenas, até mesmo mencionando um livro de John Mack chamado Abdução, onde sua história é contada. Surpreendentemente, apesar de passar por testes psiquiátricos, Peter não foi diagnosticado com qualquer distúrbio mental. Em 1956, Elizabeth Clare, uma sua africana, compartilhou uma história que é difícil de esquecer. Entre 1954 e 1963, ela alega ter sido visitada repetidamente por seres de outro mundo. Sua primeira experiência aconteceu quando tinha apenas 7 anos, quando diz ter encontrado um ser extraterrestre. extraterrestre, os supostos alienígenas apareciam na fazenda da família de Elizabeth, em um objeto em forma de disco que flutuava silenciosamente. Ela até alegou ter tirado fotos desse objeto, mas com muitas evidências desse tipo, elas nunca foram verificadas. Segundo Elizabeth, sua relação com o alienígena não se limitou a um encontro. Eles teriam passado um dia inteiro juntos, e ela até afirma ter engravidado dele. O nome desse ser extraterrestre era Eon, e em 1959, ele a levou para seu planeta natal, onde deu a luz a um menino. Porém, ela o deixou para ser criado lá, enquanto ela reluctantmente voltava para casa. As vibrações do planeta supostamente, afetaram a saúde de Elizabeth, a impedindo de retornar. Elizabeth descreveu o planeta de seu marido alienígena como muito diferente da terra, sem cidades ou arranha-céus, apenas casas espalhadas por áreas semelhantes a parques. Lá, tudo o que era necessário para viver, como alimentos, água e matérias de construção, era abundante, sem necessidade de um sistema monetário. Imagine estar em um acampamento sob um céu estrelado, quando, de repente, uma chuva de meteoros ilumina a noite. Foi assim que tudo começou para George Adamski, um autor polonês-americano nascido em 1891, que se tornou uma figura conhecida no mundo da ufologia. George afirmou ter testemunhado não apenas uma, mas várias naves alienígenas nas décadas de 1940 e 1950. Ele não apenas capturou fotografias desses avistamentos, mas também disse ter feito amizade com alienígenas nórdicos desamigáveis, que o levaram em viagens incríveis para a Lua e outros planetas. Ele foi o pioneiro de um grupo de pessoas chamadas de Contatados de OVNIs, que ganharam destaque nos anos 50. O ponto alto da história de Adamski ocorreu em 1952, quando ele e seus amigos estavam no deserto do Colorado. Lá, eles alegaram ter visto um grande objeto em forma de submarino pairando no céu. Adamski, sentindo que o objeto procurava, se afastou da estrada principal e acabou encontrando um venusiano chamado Orton. De acordo com o relato, Orton tinha longos cabelos loiros e pele bronzeada, e se comunicava por telepatia. Ele alertou sobre os perigos da guerra nuclear, e os dois desenvolveram um relacionamento único. O piloto Alex Collier diz que passou três meses a bordo de uma nave alienígena. Segundo ele, nos anos 80, conversou com dois extraterrestres, chamado Visos e Moran. Collier conta que o encontro foi tão incrível, que ele entrou na nave deles e usou um cinto especial para se comunicar. Quando era criança, Alex adormeceu fora da casa do avô, enquanto brincava de esconde-esconde. Quando acordou, estava em um quarto escuro, cara a cara, com Visos e Moran. Ele afirmou que passou quase três meses com eles na nave, mas aqui vem a parte surpreendente. Apesar de sentir que passou todo esse tempo, na Terra só se passaram 18 minutos, por causa da dilatação temporal ou algum tipo de viagem dimensional. E tem mais. Alex diz que os alienígenas revelaram que os humanos não estão sozinhos no universo. Existem muitas outras raças por aí. Mas uma pergunta que nos faz pensar, é uma pergunta que ele fez aos extraterrestres. Quão avançado estamos tecnologicamente? Eles responderam que o exército dos Estados Unidos está há 400 anos à frente do que imaginamos. Claudie Maurice Marcel, também conhecido como Riel, foi um jornalista francês que desencadeou um movimento que desafia todas as noções convencionais. O movimento Haan, uma religião que explora os mistérios dos OVNIs em escala global. Tudo mudou radicalmente para Riel em 1973, quando ele declarou ter tido um encontro transedetal com seres de além do nosso mundo. Ele os identificou como um Elohim. Mas a verdadeira reviravolta veio em 7 de outubro de 1975, quando Riel afirmou ter sido levado por um desses Elohim a um planeta distante. Lá, ele diz ter encontrado figuras veneradas em várias religiões. O que é mais surpreendente, segundo Riel, é que esses Elohim seriam os criadores da Terra e da vida como a conhecemos há aproximadamente 25 mil anos. Alegra-se que eles tenham mudado a existência através da manipulação do DNA. E curiosamente, Riel afirma que essa é uma crença compartilhada por muitos dos profetas ao longo da história. Nascido em 1910, em Jefferson, Ohio, George Vassel cresceu numa família de classe média bem sucedida. Aos 20 anos, ele comprou um pequeno aeroporto abandonado perto de uma imponente rocha. Mas aos 43 anos, sua vida deu uma guinada surreal, quando, segundo ele, um ocupante de uma nave espacial vinda do planeta Vênus, o acordou e o convidou para embarcar na nave. Tanto verbalmente quanto telepaticamente, esse ser extraterrestre compartilhou com George uma técnica para rejuvenescer o corpo humano. Em 1954, George e seus seguidores deram início à construção de que chamaram de Integraton, com o objetivo de realizar esse rejuvenescimento. Segundo George, o Integraton seria uma estrutura para pesquisas científicas sobre o tempo, antigravidade e a extensão da vida humana, baseada em parte nas pesquisas de Nikola Tesla e George Lovsky. George descreveu o Integraton como uma ferramenta para pesquisas científicas e espirituais, com o propósito de recarregar e rejuvenescer as células das pessoas. Anualmente, ele organiza a Convenção das Naves Espaciais da Rocha Gigante ao lado da imensa rocha. Em 1959, a convenção atingiu seu ápice com 10 mil participantes. Sim, você ouviu direito. 10 mil pessoas foram ao deserto só para ouvir sua palestra. Isso é de arrepiar. Infelizmente, George faleceu em 1978, pondo fim a todos os projetos que ele e seus colegas estavam realizando. Conheça a Vini, uma pessoa de Los Angeles que se identifica como não binária. Com um investimento de mais de 50 mil dólares, eles transformaram sua aparência para se assemelhar a um alienígena sem gênero. Esta transformação foi uma maneira de expressar internamente sua identidade alienígena literal. Vini passou por uma série de cirurgias para alcançar esse visual, incluindo plástica no nariz, remoção de mamilos, genitais e umbigo, até mesmo realinhamento da testa, fixação das orelhas, implantes de bochecha e mandíbula, além de revisão das pálpebras. Tudo isso para alcançar uma semelhança com seres de outro mundo. Em 1952, numa tranquila viagem de volta para casa, depois de um longo dia na fábrica de aeronaves de Boeing, Orfeu Angelucci, dirigindo calmamente pela ponte sobre o rio de Los Angeles, de repente, se vê seguido por uma luz azul brilhante, tão grande quanto uma bola de praia. Intrigado e talvez um pouco assustado, ele diminui a velocidade enquanto observa a misteriosa luz. E então, o inesperado acontece, não uma, mas duas esferas verdes de luz emergem da grande bola azul, flutuando em sua direção. Através de uma forma de comunicação que Orfeu descreve como telepatia, uma voz revela a ele que está sendo monitorado desde 1946. É quase como se estivessem acompanhando sua vida por um bom tempo. As duas esferas verdes se unem, formando uma bola de luz maior, que então assume a forma de seres humanoides extraterrestres. Orfeu os descreve como seres sobre-humanos, com rostos humanos, mas com uma aura transcendente. Porém, assim como apareceram, essas entidades desapareceram do nada e deixou o homem totalmente perplexo. Essa foi a primeira e única vez que ele teve essa experiência. Houve um tempo em que um grupo chamado Buscadores, ou Irmandade dos Sete Raios, liderado por Dorothy Martin, acreditava fervorosamente que seriam resgatados por um OVNI de uma catástrofe iminente. Martin afirmava ter recebido mensagens telepáticas de seres extraterrestres, os chamados Guardiões, vindo do planeta Clarion. Segundo suas visões, os Estados Unidos enfrentariam um grande terremoto e maremoto, em 21 de dezembro de 1954. E apenas aqueles que acreditavam seriam levados pelos Guardiões em suas naves voadoras para a segurança de Clarion. Martin instruiu seus seguidores a guardarem o OVNI na fatídica data, mas quando este não apareceu, alguns se desiludiram e abandonaram o grupo. Mesmo assim, outros ainda mantinham a esperança de uma chegada celestial, apostando no Natal como uma nova data. Na véspera de Natal, um pequeno grupo se reuniu na rua em frente à casa de Martin, cantando canções natalinas e aguardando sua salvação iminente. Infelizmente, o OVNI nunca apareceu, diante de tantos relatos extraordinários. E responde uma coisa, você acredita em alienígenas? Me conta aqui embaixo sua resposta nos comentários. Se você curte mistérios como esse, aproveita agora, que eu separei um vídeo especialmente pra você. Então, vai lá assistir agora mesmo. Bom, é isso. E até a próxima, curioso!